Olá amiguinhos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de modos reviews hoje trago-vos aqui esta cisterna esta mod que está na Steam e é free acho extremamente interessante tem pouca configuração mas tem várias skins engraçadas e eu gosto imenso desta moda acho que vale muito a pena até porque é free e é isso amiguinhos vamos vamos configurar aqui uma cisterna destas para vocês verem o que é que o que é que esta moda oferece. Ora cá estamos nós aqui temos a cisternazinha muito bacana agora vai então vamos lá ver as opções que esta moda oferece primeiro. Ora aqui esta primeira não só temos esta opção de single depois o body também não tem configuração nenhuma o rodado que é que temos aqui temos ah não aqui podemos pintar o chassi ok está bem o rodado é o mesmo ok só muda aqui a cor do chassi do trailer oh capa aqui aqui lá está temos as várias skins que esta moda oferece as DBP são muito engraçadas coisas pá gosto imenso ah o que é que temos aqui mais aqui de conhecido ah hum ta 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 temos a S também muito fixe temos a S também está muito bacana mas o que é que temos aqui mais da total valvoline ok e depois devemos ter aqui empresas que o nome de empresas que pá que eu não conheço e depois temos aqui para podermos pôr a cor que nós quisermos claro. Ora bem passando aqui para a configuração como a gostinha disse como a gostinha dito esta moda pá não apresenta grandes configurações aqui apenas é estas laterais podem ser ou então pretas cromadas ou então pintadas à cor aqui da cisterna lá está mais coisas temos a configuração dos pneus e das gentes isto é igual a caminhões e trailers não vou estar aqui a mostrar não vale a pena e temos aqui a parte de trás aqui destas caixinhas tem aqui várias opções portanto cromado a frente cromada pintada ou cromado a parte de trás o corpo aqui desta caixinha depois temos a caixa com extintor tudo encromado e tudo pintado isto de um lado e do outro é igual para todos é igual para os dois lados tem a configurações individuais que podemos fazer e depois temos aqui é a parte aqui do para-choques pode ser encromado metal ou então da cor da da cisterna e ainda temos aqui os site marcas que podemos pôr isto há alguns aqui por exemplo é muita nice muita nice gosto imenso muito gira esta moda e é isto amiguinhos espero que tenham gostado um abracinho do rodinhas um muito obrigado a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho